Oi Esmaçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô ótimo, eu tava com tanta saudade dos seis Eu passei uma semana gravando fora, gravando no meio do mato, gravando em festa Mas parece que quando eu gravo aqui no quarto, conversando com os seis que eu mato, bem matada a minha saudade Aliás, hoje eu vim matar, fubá, uma lombriga de infância que eu tenho Uma lombriga que já criou até pelo de véia Que é a vontade de beber o tal de chocolate quente Porque chocolate quente é uma coisa que você vê em filme, você vê em televisão, você vê na novela Você vê aquelas mães ricas, fala pro filho assim Quer um chocolate quente, filho? Vou fazer um chocolate quente pra você Eu mesmo fui falar pra minha mãe fazer um chocolate quente pra mim Ela mandou esquentar o leite com tolho no fogão Então é uma lombriga que faz tanto tempo que tá na minha barriga Que ela já é dona da propriedade, por uso e campeão, de tanto tempo é que ela mora aqui Mas hoje eu mato ela, fubá Hoje eu vou fazer o tal do chocolate quente que eu sempre quis na minha vida O chocolate quente cremoso E com coisa facinha, porque eu fui caçando uma receita de coisa que nós tenha na casa, né? Não adianta um chocolate quente com as coisas que a gente não tem Não adianta não querer um chocolate quente sofisticado, que daí não funciona, né? Então eu vou fazer aqui, fubá, se ficar gostoso Eu vou contar pra vocês, vou fazer certinho, do jeito que a mulher mandou E há de ficar gostoso esse chocolate quente Olha, minha boca chegou a aguar Fubá, você tem vontade de beber chocolate quente também? Você gosta de chocolate? Quer dizer, não importa se você não gosta Se inscreva, fubá, se inscreva Eu gosto tanto que vocês inscrevam, tem tanta gente se inscrever Eu tô ficando tão feliz Mas se inscreva você também, fubá do céu Quem já tá inscrito desse joinha, vamos fazer chocolate quente agora Ai, eu tô feliz, gente, que hoje a receita é do liquidificador Então eu vou estrear o liquidificador que eu ganhei de vocês aqui no vídeo Muito obrigado Mas eu dei uma lavada aqui, né? Porque vende essas lojas com poeira Cai rato, cai barata, cai lagartixa Cai até cachorro dentro aqui, né? Então é bom lavar a hora que vem da loja A primeira coisa da nossa receita, fubá, é 300ml de leite Então vamos medir aqui Eu adoro esses leites que tem negocinho de coxar lá no mercado Que é mais fácil, ó, que eu achei errado já Saiu, ai, é do outro lado Pera aí Ai, ai, ai Ah não, esse é de tirar, ó Olha que chique esse aqui, eu nunca tinha comprado desse Ó, a gente tira a primeira tampinha E depois tampa aqui Tá de parabéns A gente que é acostumado com aquele leite saquinho Que se não beber no dia azeda Esse daqui é bom Então vamos lá, 300ml de leite Vou medir aqui Tomara que dê certo Que eu não posso perder um tanto de leite desse Vou pôr aqui, ó, 300ml Mas vou colocar meia caixinha de creme de leite A mulher disse que era ingrediente que todo mundo tinha na casa Mas eu pergunto pra vocês Quem que tem creme de leite na casa? Esse daqui eu tive que ir no mercado As outras coisas às vezes a gente tem Mas o que que é um creminho de leite Só pra matar a lombriga da gente, né fubá? Então vamos abrir aqui Que tem que jogar só a metade ali Ai, escorrendo, meu Deus do céu Agora como que eu vou medir a metade? Ai, eu vou pôr aqui meio pro rumo Ó, agora Se você tiver uma família na sua casa Que é meio mortifome Que não pode ver as coisas Que come tudo Então você dobra a receita E já põe a caixinha inteira de creme de leite Que daí é certeza que dá a quantidade certa Parece que tem um bicho aqui, deixa eu ver Olha, você acredita que já caiu um mosquitinho aqui do nada? Ô, raça Mas não vou perder não Acho que falta um pouco pra metade aí no fubá Agora tá bom Hum Gente, eu ensinei a fazer um sorvete com creme de leite Bolacha recheada Que vocês tem que ver Pensa que delícia que fica Quem sabe com isso aqui eu não faça outro Agora pra colocar Três colheres de toddy fubá Tá nesse negocinho de quali aqui Porque eu peguei toddy na casa da minha mãe Que aqui não tem O meu acabou aquele dia que eu fui fazer o bolo de caneca Lembra? Mas eu peguei lá na casa da minha mãe Olha, a mulher disse que é bom que seja toddy O Nescau Porque os outros não misturam no leite E viram aquela peloteira Daí não vai ser chocolate quente Vai ser pelota quente, né? Então é melhor que seja toddy Ela falou que vai três colheres Uma Duas Ai, vai aguardando a boca da gente, né? Três Mas esse toddy tá muito É meio clarinho demais, gente Olha O toddy não é mais escuro? Não sei não Se a mãe comprou um chocolatado não vai barato Colocou dentro do pote de toddy pra enganar nós A mãe é capaz Ó, já tá desse jeito aqui no liquidificador Agora meia colher de maisena Gente, pelo amor de Deus Tem que ser maisena Não vai substituir por farinha de trigo Eu sei que você põe farinha de trigo Pra engrossar o feijão e render a hora que tem visita Mas no chocolate quente não pode Tem que ser maisena mesmo Não faça feiura Ó aqui, ó Meia colher E agora a mulher disse Uma pitadinha de canela Então vou colocar Ai, não vou fazer assim Porque vai cair tudo Eu tenho certeza Vou colocar aqui na mão Primeiro uma pitadinha, ó Ó, uma pitadinha assim, ó E coloca aqui Ai, até o cheirinho já ficou gostoso, Fubá Agora nós vamos fechar o liquidificador e bater Ai, Fubá Mas eu não tenho liquidificador Fubá não tem problema Se você não tiver liquidificador Sabe o que você faz? Que eu já fiz isso com receita Você vai colocar todos esses ingredientes Vendo uma garrafa pet de 2 litros Daí você fecha a garrafa E chacoalha bastante É a mesma coisa Mas como eu ganhei esse liquidificador Então eu tenho que estrear, né? Então vamos bater tudo lá Deixa eu mirar mais pra banda do fogão aqui, gente Porque vocês veem tanta louça que tem na pia Pra vocês desligar o vídeo de desgosto Deixa eu ligar aqui, então Ó, aí tá batendo Pronto, já bateu, Fubá Já tá feita a misturança Vocês viram que não vai açúcar, né? É bom que já dá uma economizada na vida da gente Porque não tá fácil a coisa Agora nós vamos colocar aqui dentro do caneco Colocar tudo aqui Agora nós vamos levar esse caneco no fogo médio Ai, eu de lombriga, eu tô quase bebendo desse jeito Membro do jeito que tá aqui Vai virando uma golada Vou colocar aqui, então Ligar no fogo médio, Fubá Que se derramar depois não é Jesus que limpa esse fogão Não vai ficar com pressa colocar no fogo alto Porque daí vai subir, vai derramar tudo aqui Você vai ter que lampear o fogão se você quiser Sua chocolate pequeno Ai, meu Deus do céu Quase derramou tudo Coloquei no fogo mais baixo agora, Fubá A mulher disse que vai engrossar agora Mas tá um cheiro gostoso, meu Deus do céu Pronto, Fubá, ficou uns 10 minutos aqui, ó A parte de cima já tá meio que engrossando já Agora nós vamos desligar o fogo E deixar aqui mais 10 minutos Descansando Pronto, já ficou lá descansando 10 minutos Já trouxe aqui Vou colocar na caneca pra nós ver A mulher disse que fica bem cremoso Vamos colocar aqui pra nós ver, então como que fica Ué, não tá cremoso, gente? Ué, mas eu fiz o ingrediente certinho Ai, meu Deus Será que tem que esfriar mais um pouco, Fubá do céu? Ai, eu vou esperar mais um pouco pra não dizer Mas não tá cremoso Pronto, já passou 10 minutos Deixei esfrianinho aqui Na esperança que melhore esse chocolate quente cremoso Mas parece que não tá cremoso, Fubá do céu Agora as pelotas que caem dentro de alguma coisa Não sei Deixa eu experimentar um pouquinho aqui Porque vai que de repente o sabor compensa, não é verdade? Peraí Ai, não vai matar a minha lobriga Ai, Fubá, não ficou ruim Mas não ficou bom também Não tá ruim Mas, ai, não sei explicar Espera, deixa eu beber um gol Ficou o mesmo sabor de leite com chocolate quente, gente do céu Acho que não é chocolatado Acho que eu peguei uma receita que não é boa O da mulher ficou tão bonito Por que que o meu não funcionou, meu Deus? Ai, gastei creme de leite à toa Ai, Fubá, ó Não é que ficou ruim Mas não ficou cremoso Tinha comprado até um mirabel pra enfeitar aqui Pra pôr, ficar assim É Hum, gostoso Mirabel não é gostoso Com chocolate quente Ah, Fubá Não faça essa receita na sua casa, não Eu vou continuar procurando uma receita de chocolate quente Vou matar minha lobriga Essa aqui não valeu Não matou minha lobriga Minha lobriga tá dando risada na barriga Mas eu vou beber Porque a gente não pode perder as coisas na casa Você pode ter certeza que eu vou beber tudo, Fubá Mas não é chocolate quente É só um leite com toa Mirabel tá muito mais gostoso Bom dia, gente do céu Já amanheceu e eu tô bebendo esse negócio aqui pra não perder Você acredita? Tô me sentindo igual a minha mãe falava pra mim Você pode beber Mas não tá ruim Você acredita que gelado tá gostoso, gente do céu? Tá parecendo aquele da caixinha do Nescau Que a gente colocou do Maicaro Tá gostoso Ó, pra você ver que se eu enganasse vocês Eu refazia o vídeo E falava que era uma receita de leite cremoso gelado Gelado ficou gostoso Mas quem não prestou, não Fubá Não deu certo, mas não tem problema Eu vou achar uma receita melhor pra nós, tá bom? Aguarde Que eu não vou passar desse inverno Seu chocolate quente Eu vou achar uma receita bacia Que tenha tudo na casa Porque nós não podemos passar um desaforo desse Nós vem as coisas na televisão, nós quer Eu espero que você tenha se divertido no vídeo Eu espero que você tenha ficado lombriguendo Que nem eu Porque não é justo eu passar uma lombriga sozinho Fubá, se inscreva no canal E se você já tá inscrito Passa esse vídeo pra outra pessoa Ensina outra pessoa a se inscrever Pega um celular e se inscreva Que eu vou ficar muito feliz Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista Eu quero que vocês sorriam sempre, Fubá Sorria, ó Todo mundo sorrindo, alegre, contente e sorridente Muito obrigado por me assistir aqui Tchau, até o próximo vídeo